E aí, pessoal? Aqui é a Mi. Oi, pessoal! Ela é a Úrsula! Enquanto Úrsula e Riley brincam de trenzinho, estamos de volta em mais um vídeo de The Sims Freeplay, dessa vez para realizarmos a missão do passatempo do cãozinho. Bora lá, então, e descobrir como é que a gente faz isso. Divirta-se com seu filhote usando tapete de brincadeiras para cãezinhos da loja Promoção Caseira. Colecione todos os itens para ganhar roupas temáticas de animais para os seus fins e desbloqueie o Poodle se você for rápido o bastante. Beleza! E agora? Como é que a gente faz isso? Só que antes, a gente precisa dar o nome do cachorrinho cãozinho que a gente adotou. Mas, mamãe, eu não quero ter dois cachorrinhos. Não, não é você quem tem cachorrinho. É a Stephanie. Deixa eu vir aqui para a casa dela. Sabe, Carl? Fofinho. Olha, é um nome bonitinho. O pessoal sugeriu... Eu estava pegando aqui o meu caderno, gente. Sugeriu astronauta, cometa e ovni, porque ele veio do espaço. Ele era de um ET. Olha aqui que coisinha mais bonitinha. Eu ia ser o nome fofinho. Deixa eu colocar aqui e vou botar renomear. E vou botar, então, fofinho. Temos a Luluca e temos o fofinho. E vocês me ensinaram como trazer ele para a nova casa da Steffi daqui a pouquinho. Agora, olha só, Ursula, aproveitando que nós estamos na cidade... Onde é que está? Onde é que está? Aqui, ó. Loja para animais. Você vai poder comprar coleira para os seus bichinhos. Eu vou, eu vou e eu vou e eu vou e eu. Temos aqui coleira. Pode escolher uma bem bonita para o Boris. É o Boris, filha. Sim. Ok. Vamos dar um ok. Ai, que lindo que o Boris ficou, Ursula. Deixa eu ver aqui se tem chapéu. Chapéu de papai, não. É o chapéu de rena. Tem chapéu de rena. Sério? Sério. Ai, meu Deus do céu. O Boris vai ficar assim? Será que ele gostou? Tá bem, vamos comprar, gente. Agora, eu já comprei e já gastei muito dinheiro. Agora não. E essa é a Misha. A Misha vai ficar muito bonitinha com o coleiro. Tá. Vamos por uma coleira roxa. Ai, de coração. Que gracinha. É o chapéu. Tá bom. O chapéu de... Papai Noel. Ai, meu Deus, gente. Muito fofo. Ok. Então, estão comprados os novos trajes dos nossos animais, que eu espero agora desbloquear novas coisas com essa missão, que eu ainda não entendi como faz. Sim. Calma, gente. Vão comigo até o final, porque... Eu esqueci de falar, porque eu consigo fazer um quadrado. É verdade. Eu tô aprendendo a jogar junto com vocês, tá bom, pessoal? Por isso que é importante vocês sempre deixarem as suas dicas e sugestões nos comentários. E like no vídeo. Tem que comentar. Like no vídeo, tá? Tá bom. E me ensinarem como que joga essas missões do Freeplay, que são missões que não acabam mais. Mostrem o apoio. Deixem os 10 mil views e os 2 mil likes. Vamos vir, então, Úrsula. Aqui na loja, pra gente ver as coisas que nós compramos para os animais. Galera, trouxe a Mirelle pra cá, pra ajudar a realizar essa missão. Vou explicar pra vocês o seguinte. Deixa eu mandar a Leigh pra casa, pra gente não clicar nela sem querer. Porque a Leigh já tem um passatempo e eu não quero substituir o passatempo da Leigh, que é de pesca. A Steph não tem, mas por ela estar grávida, ela não está podendo mexer aqui no tapete de atividades do cãozinho. Vamos, então, colocar aqui para brincar com o cãozinho por uma hora e meia. E eu tô, assim, numa vibe de querer ter um cãozinho, gente. Isso não me mata, de verdade. Mas a gente já tem um cãozinho. É, é o Caforinga, que tá no Brasil, né, Úrsula? Pois é, vamos ver se a gente consegue ter o Caforinga aqui no jogo também. Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais fofinha! A gente tá brincando de cavo de guerra com o fofinho, Úrsula! E por que que eu acho que a gente vai ter que fazer isso, tipo, um zilhão de vezes até a gente conseguir desbloquear o passatempo? Tô com um pressentimento, galera. Olha, conseguimos uma selfie dupla! Que legal! Nosso vínculo com o cachorrinho ficou mais forte. Então, conseguimos achar uma atividade de passatempo. Bora continuar aqui brincando com o cãozinho. Um zilhão de anos! Olha, agora eu tenho um novo cargo! Com o banheiro canino! Que bonitinho, pessoal! Ai, já fez a tarefa do cão, né? Ah, ainda não, Úrsula! Isso daqui, mesmo com peves e peces, demora pra caramba, galera! É tipo a missão do xilofone. É uma das piores que tem. Então, a gente vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso até a gente desbloquear todos os passatempos secretos de cãozinho. Uhum! Olha, agora a gente abraçou o cãozinho! Que bonitinho! Então, como isso vai demorar muito, eu vou ficar jogando offline e quando eu conseguir, eu volto com vocês. Beleza? Uhum! Três horas depois... Mil anos depois, conseguimos! Concluímos todos os conjuntos de atividades de passatempo. Posso falar? Pode! Ó, eu posso ver se o meu pão já tá pronto? Ah, tá bom, gente! Nós fomos de novo trocados pelo lanche! Eu só vou lançar! Dessa vez é sanduíche, tá bem? Posso ver? Então, olha só, você concluiu o passatempo do amigo cãozinho no limite de tempo e desbloqueou a nova raça Poodoo, tanto pra filhotes quanto também para cachorros adultos. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu fui descobrindo. Que na medida que eu fui desbloqueando esses passatempos, ela foi também desbloqueando atividades com o cãozinho. Como, por exemplo, abraçar, como atividade de buscar, latir, lamber rosto. É muito, muito fofo, mas não, muito obrigada. Uma vez feito, tá de bom tamanho. Olha, não tá pronto. Finalmente, a atividade não consta mais aqui pra gente. E eu aproveitei que nós não tínhamos nada pra bichinhos, né, no lote. E fui adicionando tigelas e caminhas, porque vocês foram me explicando que existe... Deixa eu te mostrar, filha. O quê? Bateu porque eu tava... Eu sei. Existem tigelas para cada tipo de animal. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a tigela de ração e a tigela de água pra cachorro especificamente. Tem esse tapetinho de brincadeiras para cachorro. E aqui eu coloquei o canto da Luluca com tigela de ração e de água. E também arranhador para gatos. Coloquei aqui uma caminha pra Luluca. Aí tá correndo. No quarto da Steph, tá vendo? Mas cadê do cachorrinho? Do cachorrinho eu coloquei, Úrsula. Olha aqui, uma casinha de cachorro bem fofinho no quintal. Tá, pode pôr dentro se ficar frio e ele tiver com frio. Hum, eu acho que eu não encontrei caminha de cachorrinho. Mas se o pessoal souber, pode me dizer nos comentários. Ai, meu Deus, o fofinho é muito glutão, galera. Quero, gente, duas vezes essa tigela de ração dele. Pelo amor de Deus, vamos encher de novo. E agora a gente já pode trazer a Steph pra cá, Úrsula. Pra ter neném. Vamos usar, então, cinco peves e finalizar a jornada da gravidez. Que agora vocês também me explicaram como fazer isso sem evento. Oh my gosh! Vamos colocar aqui na Steph e... Pernene, Úrsula, ela vai sentir os dores do parto. Eu posso escolher também a roupa do neném? Pode. O que você achou desse quartinho? Porque eu gostei. Gostou? Deixem uma nota de 1 a 10 aí nos comentários. Mas é tudo azul. É tudo azul, porque vai ser um menino. Torçam aí, galera. Menino, menino. Acho que ela não gostou muito, não. Antes de nós conhecermos o novo filho de Steph, deixem o... Like no vídeo, galera. E também se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. E bora bater a meta dos 10 mil views e 2 mil likes. Vamos colocar aqui menino. Porque essa semana teremos free play todos os dias. Eu acho que tinha nascido automaticamente mulher, fala sério. É esse tom de pele que é o mais escuro, porque é o tom de pele da Steph. Então vamos botar aqui e vamos colocar o nome de Lucas, que é um nome que vocês pediram muito, pessoal. Agora a roupa. A roupa de menino. Uma bem fofinha. Papai me chamou. Tchau, Ursula. Olha, posso primeiro, posso escolher? Tá bom. Eu vou deixar. Achei que eu ia poder escolher. Pronto. Tá, uma gracinha. Tá bem. Oi, gente, ele tá muito lindo. Eu amei. E vocês, digam nos comentários. Vamos adicionar o Lucas da cidade. Ô, Lucas. Seja muito bem-vindo. Que coisa mais fofinha, gente. Vamos colocar aqui para brincar com o chocalho. E partir para a casa da Leig. Quem é que se lembra da gatinha que veio do espaço? Vamos, então, adotá-la para a casa da Leig, que vocês disseram que ainda não tinha nenhum animal. Ó, que fofurinha. Agora deixem sugestões de nomes para ela aí nos comentários, galera. E vamos dar uma espiadinha nos novos cãezinhos. Oi, gente. Tem pastor alemão que é muito fofo. Tem labrador, golden retriever, dálmata. Mas eu quero ver o Poodle. O quê? A gente tem um robocão. Para tudo. Eu preciso ter esse robocão? Olhem só, gente. Eu até já sei quem é que vai ficar com o Poodle. Vocês sabem que Poodle é cachorro de madame. Vocês se lembram daquela mansão glamour que a gente colocou na nossa cidade, na ilha do vulcão? Pois bem, vocês disseram, me cria uma diva. A nossa diva. A diva odiada. Coloca ela lá e, claro, vou adotar um Poodle para ela. Pode ser dois Poodles. A mamãe e o filhinho. O que vocês acham? Só que como eu não tenho ainda muitas roupas e muito cabelo, eu vou tentar terminar a missão do shopping e a missão também dos cabelos para poder fazer uma diva muito estilosa para o nosso The Sims Free Play. Enquanto isso, vamos dar as boas-vindas à nossa gatinha. A bolinha de pelo correndo. Coisa mais fofa. Gente, podemos vir investigar gatinho. Precisamos ver a Manu fazendo isso. A Manu também podia logo fazer aniversário para a gente ter o trio Parada Dura de meninas no nosso jogo. E fazer um dia de encontro com os bebês. Porque também temos muitas coisas legais aqui na casa da Leig. Mas podemos dar aquela reforminha básica utilizando os novos itens fofos que nós temos. Criando um cantinho específico de brincadeira para as crianças. E montando um jardim lindo, cheio de itens para bebês. O que é que vocês acham da ideia de um nos comentários? E agora, galera, a Leig pode finalmente se tornar a nossa prefeita master. Porque já temos uma prefeitura na cidade. Bora deixar ela ainda mais estilosa. E jogar um pouco com ela também num próximo vídeo. Ai, que coisinha mais linda. A Manu está conhecendo a gatinha que está aqui apavorada com ela, gente. Será que as duas vão se dar bem? Gostaram do vídeo de hoje? Então deixem emojis de gatinho e de cachorrinho nos comentários. Não esqueçam de bater a meta dos views e dos likes. E também de acompanharem a nossa semana toda de The Sims Replay aqui no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho